Que o Fortnite traz novidades incríveis toda semana para o jogo, a gente concorda, mas às vezes algumas coisas que a equipe da Epic Games traz para dentro do Fortnite causa aí uma separação na comunidade entre pessoas que gostam muito e pessoas que não gostam nada dessa atualização ou desse item em específico. Então é exatamente isso que a gente vai falar hoje sobre a nova espada que entrou no Fortnite, essa espada aí que entra no modo normal do jogo como uma opção de item de ataque onde dá muito dano, deixa você bem forte e tá separando a comunidade aí, muita gente tá achando bem quebrado o item, outras pessoas dizem que tá bem equilibrada, então a gente vai debater sobre isso. Eu tô aqui com o Lion hoje, e aí Lion? E aí cara, tudo beleza? Então vamos falar aí da nova espada, a lâmina do infinito chegou agora no Fortnite ontem mesmo. Cara, como tá dando debate, como tá dando chororô, eu adoro isso, eu adoro ver o povo se matando em cima disso. E já começa que assim, opiniões aside, tirando o fato se você acha que é forte ou não, não dá pra negar que já é polêmico, já é bizarro pelo fato de que é basicamente o primeiro item melee, o primeiro item corpo a corpo do Fortnite basicamente. A gente tem por exemplo a picareta, ela causa dano corpo a corpo, mas ela não é uma arma basicamente, a gente utiliza ela pra conseguir coletar itens. Essa é a primeira arma que a gente vai lá e pega com o propósito básico justamente de eliminar inimigos na porradaria. E isso já muda total o game, né? Porque o game do Fortnite em si, ele já é feito basicamente de armas a longa distância, você tem aí alguns explosivos, algumas outras maneiras criativas de você eliminar os caras, mas é basicamente jogo de tiro. E agora que você tem essa lâmina do infinito chegando, vai criar toda uma nova categoria, uma nova porta tá se abrindo. É aquela coisa, será que agora o Fortnite também vai ter várias armas melee ou não? O que vai acontecer agora com o jogo, né cara? Pois é cara, você tava falando aí de, ah, que o Fortnite não tem arma melee, que tem só a picareta, mas deixa eu te lembrar um negócio, eles bufaram a porcaria da picareta, agora cada dano que você dá no inimigo é 20 de dano, cara. Tu tem noção disso? Esses dias eu caí, o cara me deu 4 porradas, eu tava morto, velho. Meu Deus. Tá muito forte a picareta do Fortnite, mas brincadeiras à parte aí, que eu acho também que tá quebrada essa picareta, vamos falar da espada aí do infinito, que não é a do Thanos, né, mas parecido o nome. Então tá tendo essa controvérsia aí, da galera achando que tá muito forte, outra galera disse que não, né. Mas assim, um item, ele é forte na mão de quem sabe usar, né, tem isso também. Então no começo, quando um item é lançado no jogo, a gente percebe que ele acaba sendo muito forte. Vamos pegar, por exemplo aí, vamos falar de um jogo que a gente joga aí bastante, né, Overwatch, quando lança um herói novo, aquele herói parece que tá tão forte, tá tão forte, porque ninguém sabe counterar ele, né. E o Fortnite é a mesma coisa, lançou um novo item, a gente não sabe ainda como se defender sobre esse item, não sabe ainda como utilizar muito bem, então acaba meio que dando aquela impressão de que tá muito forte, porque a galera tá destruindo com ele, né. Até tava vendo hoje aí, já falando aí pra galera, né, tava assistindo o vídeo do Patriota, jogando com a nova espada, e mano, o Patriota destruindo com a espada lá, então tipo, item novo a galera destrói mesmo, né. Mas assim, pensando em dano, pensando em arma melee, você acha mesmo assim que tá muito quebrada, ou você acha que é só porque tá no início, ou tá quebrado mesmo? Olha, eu penso que assim, quando é uma coisa nova, tudo que é novo dá medo nas pessoas. Qualquer coisa que a galera não compreende por completo, deixa a pessoa, né, com o rabo um pouco apertado. Então eu acho que é justamente isso que tá acontecendo, a galera não sabe direito o que a espada faz, não sabe o potencial da espada, e é o que você falou, na mão certa, cara, isso faz um estrago, né. Se o Patriota já tá fazendo esse estrago, imagina a Ninja jogando com isso, imagina os outros streamers jogando com isso, né. Vai tá fazendo a rapa. Eu acho que a espada tem muito potencial, eu acho que é um item que vai chegar pra mudar o meta sim, porque eu acho que não vai ser uma coisa que vai ficar só durante alguns dias e vai embora. Eu tô sentindo que a Epic vai começar a introduzir esses games, esses itens especiais pra ficar pelo mapa, e eu acho que essa vai ser uma característica futura do Fortnite. Eu tô sentindo que a gente vai ter alguns itens espalhados pelo mapa que vão ser OPs sim, e vão mudar a gameplay justamente pra dar aquela apimentada, né, aquela temperada legal na gameplay do Fortnite. Mas ela parece que tá forte, né, cara, parece que tá forte sim. Sim, sim, e já dá pra perceber isso com um avião, por exemplo, é uma mecânica totalmente diferente que eles colocaram, e na minha opinião chegou pra ficar, eles não vão retirar o avião. E uma das polêmicas aí que estão questionando também é o fato dessa espada ser parecida com uma espada de um modo por tempo limitado. Que nem o do Thanos, por exemplo, onde o Thanos era super OP, e a galera achou que essa parada da espada seria algum modo extra do jogo. Mas não, Epic Games, assim, chegando perto da tua teoria que eles querem colocar armas milis no jogo, ela colocou de fato dentro da partida. Então não é um modo por tempo limitado mesmo, né? Sim. Acaba sendo uma introdução ao game, né, que chegou no normal game, e é claro, né, a gente já teve experiências anteriores com esses itens, como a manopla do Thanos, e é bizarro, porque você vê esse item chegando no normal game, mas você não vê a manopla do Thanos também ficando lá no normal game. Por que a gente não poderia ter um modo de jogo dedicado pra isso? É realmente, levanta um debate, e, cara, é meio difícil da gente ver como que vai acontecer agora, porque é uma coisa totalmente nova, né, cara? A gente nunca teve uma coisa semelhante assim, de pegar um item diferente, bizarro, overpower, que merecia um modo de jogo só dele, e ficando no normal game. Então, a gente meio que não sabe o que esperar da Epic Games agora. A gente só sabe que eles estão afim de se arriscar e botar umas coisas aleatórias. Então, eu não ficaria surpreso se eles deixassem essa espada aí, e acrescentassem novas coisas, e talvez até bufar ainda mais ela do que já tá bufada, porque ela já tá forte, imagina colocar mais coisas nela. Né, já pensou? Mas, assim, eu sou totalmente adepto aí, eu gosto muito da Epic Games, que ela inova, ela traz sempre novidades, e sempre sai da sua zona de conforto, e isso é muito bom pra não deixar o jogo morrer, né? Então, eu tô curtindo bastante essas novas atualizações, particularmente eu gostei da espada, desde que ela seja balanceada, se ela estiver muito forte mesmo. A Epic Games sempre tá ligada nessas coisas de itens, Lion. Ela sempre tá ali, modificando toda semana um item. Lembra a Torreta, que lançou? A Torreta lançou totalmente quebrada, cara. Tipo, tu entrava numa partida, tu encontrava 40 Torretas na partida. Aí eles falaram, não, vamos acabar com isso. Aí começou a diminuir o número de Torretas, começaram a diminuir o dano, entendeu? Então, eles sempre tão balanceando as coisas pra galera poder jogar da mais forma, é, pra conseguir jogar da mais, pra conseguir jogar da maior forma balanceada possível, né? Mas esse debate vai continuar por muito tempo ainda. Vamos ver aí os desdobramentos nos próximos dias. Mas a gente quer saber a sua opinião sobre essa espada. Você curtiu ela? Você não curtiu? Você acha que ela tinha que estar num modo separado? Ou você acha que ela tem que estar no jogo sempre? Se você acha que vai entrar novas armas melee no jogo, quem sabe machados, lanças? A gente não sabe, né? Pode ser até que entre um escudo pra você poder se proteger. Nesse jogo eu não duvido de mais nada. Depois dos aviões terem sido adicionados, eu não espero mais absolutamente nada da Epic Games. Inclusive, né, essa espada, que eu não sei se você sabia, mas ela é da trilogia de games Infinity Blade, que também tá disponível na própria plataforma da Epic Games. Então, pra quem não sabe, isso é uma grande crossover de games, né, da Epic. A Infinity Blade existe, né, a lâmina do Infinity existe em um outro game com o mesmo nome. Então, já pensou se a gente vê outros games da Epic, ou até outros games que não são da Epic, aparecendo dentro do Fortnite, cara? É, eles podem utilizar, eles podem seguir essa lógica e continuar com essa moda de pegar itens de outros jogos e colocar no Fortnite, né? Então, isso aí é bem interessante, cara. Mas, vamos esperar pra ver o que a Epic Games vai fazer. Eu tô muito hypado aí com o jogo ainda. O jogo, cada vez, quanto mais tempo passa, mais novidade chega e mais empolgado eu fico com ele. Tô curtindo muito jogar Fortnite. Bom, comenta aí tudo isso, comenta sua opinião sobre esse assunto e vamos debater junto nos comentários. Aqui quem falou com vocês foi o White e o Lion e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!